E aí rapaziada, já saíram as reviews aí de Hogwarts Legacy e como a gente sempre faz quando a gente não recebe chave, vamos dar uma olhada no que as críticas falaram, ver o que falou de pior, falou de melhor, falou no meio termo ali, pra gente ter uma noção de como é que tá o jogo. Galera, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like e se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, então o Rumo aos 100 mil inscritos, a gente só chega lá se você se inscrever abaixo, então vai fazer parte do plan Rumo a essa jornada aos 100 mil, conto com vocês, bora nessa. Fala galera, aqui é o KK, e cara, que lançamento conturbado aí do Hogwarts Legacy aqui no Brasil, né, pelo menos, né, porque poucas pessoas receberam a chave, no momento dessa gravação que tá sendo às 9h15, não teve nenhum review, assim, Brasil, porque parece que o embargo aqui era diferente, tá ligado, tipo, aqui era 10 horas e lá fora foi 8 horas, e aí tava meio que uma confusão danada, tipo, ué, mas aí a galera teve umas que começou a fazer a live, mas não era pra ter feito, e sem contar, realmente, essa segurada de chave, né, porque eles estão com chave ali, mas não tava liberando. Parabéns pela organização, ó, né, parabéns. Mas vamos dar uma olhada aqui, realmente, no que foi falado. Atualmente o jogo tá com 86 aqui na média do Metacritic, com 39 reviews no PlayStation 5, que é a plataforma que tem maior quantidade de reviews, né, no PC tem 9 reviews só, e no Xbox tem só 12, então vamos pegar aqui o do PlayStation 5. A gente vai ver aqui que, como sempre, tem sempre alguém que dá 100, então vamos dar uma olhada aqui, olha só, meu PlayStation, ué, meu PlayStation, o embargo daqui não era só às 10 horas, eu tô confuso já, acho que a galera viu que tava soltando às 8 horas e resolveu soltar também, tá vendo? Mano, é uma desorganização da Warner. Mas, bem, vamos ler então do meu PlayStation, ó, ele falou assim, se você cresceu como um fã de Harry Potter e ainda continua, mantém Hogwarts no seu coração, esse provavelmente vai ser um sonho se tornando realidade. O Hogwarts Legacy é exatamente o que você espera de um RPG open world dentro desse universo. Ele é imersivo, lindamente feito, tem bastante magias, desafios, feras, né, animais, assim, quest, combate, e tem um ótimo storytelling. É bem divertido que você pode ir fazer mais de 100 horas e nem sentir isso. Parece que você tá tomando um gole do Felix Felicis. Gostei aqui das referências aqui do negócio, foi, mandei, 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 mandei. Então, beleza, ele deu 100, cara, uma nota muito, uma nota perfeita, né? Então, vamos ver aqui o que, 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 eu sempre gosto de passar do 100 pra pior, que no caso aqui, se eu não me engano, é uma 70. Vamos dizer, é uma nota que não é tão ruim assim, né? Vamos olhar aqui do Games Raider, mandou o seguinte. O Hogwarts Legacy é uma ótima primeira tentativa. Se a Avalanche pudesse ser acusada de alguma coisa, é que o estúdio tentou fazer muito de uma vez só algo que é sempre, algo que sempre eles dariam, entre ser um open world massivo e um RPG conturbado, a economia, né, a economia do RPG conturbado. Tem momentos de ação de combate animadores e uma história de aventura que quer te colocar como o herói com o dever de casa, na segunda-feira. Bom, isso é Harry Potter, né? Tá. Se você pode ver o mundo no qual uma sequência do jogo poderia melhorar um pouco as suas, suas partes ruins, e achar um balanço entre as demandas da experiência interativa com a lore do mundo do bruxo. Eu não vi exatamente o que ele achou de tão ruim para ter dado 70, né? Porque, sei lá, não me pareceu tão ruim aqui esse resumo, né? A gente está vendo, lembrando, a gente está vendo o resumo, né, que são colocados aqui no Metacritic, né? Senão a gente estaria ferrado se fosse ler tudo. Bom, então vamos ver aqui do Games.cz. O Hogwarts Legacy oferece um castelo de Hogwarts bonito, lindo, né? Com um sistema de bruxaria legal, divertido, no qual juntos dão uma sólida fundação para o futuro. O presente, no entanto, é arrastado por uma história boba, má otimização... Hum... Isso aqui é interessante, primeiro é para a gente ver, hein? E também conteúdo filler. Hum... Conteúdo filler. Será que eu estaria falando das sidequests que tem, assim, de coisas para fazer no castelo? Porque, novamente, eu acho que isso é um ponto legal, né? Você começar a fazer com os outros personagens e tal, e ver um pouco mais do que é a vivência dentro de Hogwarts. Mas, novamente, a gente está vendo só uma review, um resuminho. Mas vamos ver mais um dos 70, para a gente ver o que o jogo tem de ruim, que até agora eu não consegui ver com esse review de 70. Ó, as vistas e o som, só isso, né, já fazem Hogwarts Legacy ser um jogo dos sonhos de qualquer fã de Harry Potter. Ele tem um mistério intrigante que você vai desenrolando, e, apesar de você acabar caçando a maioria da parte do seu tempo explorando a riqueza do conteúdo das sidequests e tal, olha, é interessante. Só que tem riqueza do conteúdo do sidequests aqui embaixo, pelo que é conteúdo filler. Você também vai visitar essas maravilhas visuais e fazer aquele roleplay como estudante de Hogwarts. Dito isso, ele tem mais sucesso em ser um sandbox com uma nostalgia do que, realmente, ser um RPG de ação que se exalta, né, no seu próprio direito. Ele é deixado para baixo pelo gameplay, foi dos... Também tem um combate de spellcasting que, rapidamente, fica de repetição, fica repetitivo, né. Então, interessante. A gente tinha visto algumas previews onde a galera gostou bastante da gameplay, que tinha feito a preview. Tinha uma parada até que foi surpreendente, né. Uma surpresa para eles. Mas, tal, foi uma preview, né. O pessoal jogou, acho que, duas horinhas só. Então, pode ser que depois comece a ficar um pouco repetitivo. Vamos ver aí como é que vai ser no jogo final. Bom, vamos dar uma olhada, então, no meio termo, entre 100 e 70. A gente bota aqui um 85, assim, mais ou menos. Aqui, ó. Exatamente aqui, 85 da True Gamer. O Hogwarts Legacy te bota numa jornada mágica, de classes, uma aventura, destravar os mistérios do seu protagonista, as habilidades únicas dele. Além de colocar na mistura, você aprender magias e poder acabar com o seu inimigo. Isso aqui não é um resumo da tua review. Isso é um resumo do Hogwarts Legacy, né, da sinopse do jogo. Mas, tá. Vamos ver aqui, ó. Multiplay. O Hogwarts Legacy é o melhor jogo de Harry Potter já feito, porra. Superou aquele do Play 1, pô. Da pedra filosofal. O Avalanche Software conseguiu capturar a magia do mundo bruxo, como também ser relaxante e satisfatório pra qualquer porterhead. Não é todo rosa, né? Não é tudo perfeito. Tem bastante problemas na fórmula do Open World, que ainda estão presentes. E ainda continua sendo um jogo de cross-gen. Mas ele faz o que ele mantém na promessa, né? Que é dar vida a Hogwarts em si. E nisso, na nossa opinião, já é uma grande vitória. Então, é legal. Parece que tem alguns problemas de Open World. A gente tinha visto que tinham várias atividades pra fazer, né? No Open World. Tem aqueles puzzles do Merlin, né? Tem algumas outras coisas pra fazer. Eu tô muito curioso pra ver o quão... Se vai ficar realmente repetitivo, né? Aquela que... Open World costuma ficar um pouco repetitivo de atividade. Vamos ver se é isso que o multiplayer aqui falou. Então, um mais um. Um pouco mais acima e um pouco mais abaixo. Vamos lá, ó. Faça o game, vamos lá. Hogwarts Legacy é uma experiência de proporções de um mamute. É realmente difícil resumir em algumas palavras. A reprodução meticulosa de Hogwarts, nos seus labirintos, segredos infinitos, é acompanhada por uma riqueza multifacetada da estrutura do jogo. No qual faz você realmente sentir como um estudante de Hogwarts pela primeira vez. O jogo, por tudo que ele promete, né? É tudo que um fã de Harry Potter sonhou. Mesmo aqueles que nunca se permitiram fazer as aventuras no mundo bruxo, porém, você vai achar uma aventura engajante, que é um mundo que não é nada menos que fascinante. Nós realmente esperamos que seja um começo de um projeto maior, porque seria uma pena limitar uma fórmula dessa só pra um jogo só. Aliás, eu já dou um adendo aqui. Seria muito interessante, que já todo mundo tá pedindo, fazer um jogo stand-alone do quadribol. Free to play, bota algumas coisas ali, cosmética de Season Pass, e vamos que vamos, jogar um quadribol assim como molecada. Acho que funciona legal como um adendo ao jogo. Bom, um pouquinho mais abaixo, vamos aqui no Vandal. Mandou o seguinte aqui, ó. O que separa Hogwarts Legacy dos outros tipos de jogos é ser o Hogwarts Legacy. Uma recriação incrível da escola de magia e bruxaria e o mundo que a envolve. Passar pelas linhas que nós lemos nos livros, né? E entrar nos quartos que a gente não pôde ver em câmera no cinema. Sim, tem muita sala comunal que não foi retratada, né? Ou foi tratado bem rapidinho. O Hogwarts Legacy tem os seus defeitos, mas é um sonho se tornando realidade. Então, cara, o que a gente pode ver aqui é o seguinte. Caso você seja fã de Harry Potter, mano, o negócio parece estar incrível mesmo. Parece estar atendendo todas as suas expectativas. Caso não seja, parece que vai ser um pouquinho menos incrível a experiência, mas ainda assim parece ser uma coisa muito boa. E os reviews que deram a nota mais baixa, eu não consegui ver o porquê da nota mais baixa, né? 70 não é uma nota extremamente baixa, mas já é considerável, né? E então, assim, eu não consegui ver muito do que realmente pode ser. O que a gente deu pra simplificar aqui, dessas paradas, é otimização. Talvez por ser cross-gen também, né? O gráfico não é exatamente o que poderia ser, nesse sentido. Mas acho que essa foi a única coisa que a gente conseguiu pescar dessas negativas aqui da review, né? Porque é sempre certo ver isso aqui. O que é que todo mundo tem falado de negativo, então dá pra ter uma ideia, né? No geral, do que que é. E parece que a única coisa que eu consegui ver é isso, né? Porque, tipo assim, parece que tem também algumas atividades que dá pra fazer que o pessoal tá achando que é meio boba, né? Que, tipo assim, igual no review do Games Raider falou que é atividade de dever de casa. Se é um herói, mas depois tem uma atividade de dever de casa pra fazer. Mas isso é meio que a ciência do Harry Potter, né? Tipo, você tem um estudante ali no rolê, né? Então, sei lá. Bom, eu ainda tô extremamente hypado. Ô, Arne, caiu o embargo já, né? Manda a chave aqui pra gente, pelo menos, pra gente poder fazer a live. Pelo amor de Deus, cara! Mas vamos esperar aqui pra gente poder fazer uns conteúdos aqui pra vocês, que eu tô bastante animado pra poder fazer isso. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí como é que estão as reviews do Hogwarts Legs. Tá dentro do que você esperava? Tá menos? Tá mais? Deixa aí abaixo nos comentários. Molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar o nosso PicPay que tá na descrição. A senhora tá caindo algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera assinar a nossa vaquinha pra RTX 4080. Agora que a gente tá aqui 100% em 4K. finalizar esses vídeos. Se você quiser gameplays, o PC pra vocês é uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Então você vai dar uma ajuda. O link tá na descrição de toda a nossa arrecadação pra gente fazer aqui o nosso cantinho de unboxing. Terminou a estrutura. Agora falta a gente equipar. E também a nossa coleção de camisas da loja.com.br barataxcrítico e também um cupom pra você usar na sua natura do Nerd ao Cubo com desconto. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.